Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando com mais um vídeo respondendo as questões formuladas na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram o Instagram é professor Augusto Carlos, pode ser feita também no meu zap o zap é o 799-9840-4554 e pode ser feita aí na plataforma do Youtube vamos para a primeira questão aqui, dando um abraço no vigilante César Queis César Queis, um grande abraço aqui do professor e Ivaí Vieira, muito obrigado aí Ivaí e o vigilante Marcos muito obrigado aí a todos vocês, colegas professor vigilante que me rende sempre está chegando atrasado reclamei ao supervisor que gosta muito dele e ele respondeu que eu estou criando problema no posto que ia me trocar de posto está certo isso professor? está errado isso aí se for trocar você de posto porque você reclamou do vigilante que chega atrasado isso aí é um assédio moral para você, meu irmão ele está protegendo o amigo dele e está transferindo você de posto isso é vingança isso não pode não, meu irmão trocar de posto pode por necessidade de trabalho a firma perde a licitação aí permuta você de posto mas trocar porque você reclamou do amigo dele isso é assédio moral isso cabe dando moral viu? na justiça do trabalho, meu irmãozinho exerça a sua cidadania vamos para a segunda questão a segunda questão professor, na minha folga estava jogando bola e me acidentei quebrei a perna e fiquei de benefício do INSS seis meses fiquei com uma sequela, professor que não me impede de trabalhar mas dificulta muito minha atividade se você ficou com uma sequela, meu irmãozinho você tem direito a um benefício a um benefício do INSS no valor de 50% da média do seu salário viu, meu irmãozinho tem direito a esse benefício exerça a sua cidadania e cobre o benefício você ficou com a sequela de um acidente, meu irmão o INSS está aí para isso viu, meu irmãozinho terceira questão professor, sou vigilante e trabalho das 22 às 10 da manhã mas a empresa só me paga meu adicional noturno até às 5 horas está certo isso, professor? está errado, meu irmãozinho isso está errado você trabalha, ó de 22 às 10 da manhã você tem que receber o adicional até às 10 nem até às 5 da manhã, não você não parou o trabalho às 5 você parou às 10 da manhã então essa hora do adicional noturno ela vai até às 10 horas da manhã outra coisa você tem direito a hora extra porque a hora do adicional noturno ela é menor do que 60 minutos uma hora equivale a 52 minutos e 30 segundos viu, meu irmãozinho então você tem direito a hora extra dessa hora que passa de 5 até às 10 viu, meu irmãozinho olha, se liga aí procure seus direitos volta a estudar, vigilante conhecimento é poder conhecimento você vai exercer a sua cidadania não quero nada que não tenha na lei eu quero que a lei dize que eu tenho direito e isso é exercer a cidadania meu irmãozinho e se você tem ó senso crítico aí você vai cobrar os seus direitos viu, meu irmãozinho aqui vamos para a quinta questão professor, sou vigilante da prefeitura concursado ele é vigilante público meu irmão ele não faz segurança privada ele faz segurança pública e recebo o salário menor do que o piso estabelecido pela convenção coletiva de meu estado está certo isso professor meu irmãozinho infelizmente está viu, meu irmãozinho a convenção coletiva de seu estado é do vigilante privado não é a sua não, meu irmão a polícia federal não tem competência para fiscalizar o vigilante público aquele concursado e aquele temporário naquele processo simplificado é, um ano aí renova por mais um ano depois ele tem que sair para outro entrar no lugar dele esse é aquele processo simplificado é vigilante público é, polícia federal pode fiscalizá-lo não só fiscaliza o vigilante orgânico e o vigilante que trabalha em empresas especializadas então a convenção coletiva meu irmão não é norma para você ela é norma para quem faz segurança privada vigilante público e vigilante privado viu, meu irmãozinho infelizmente a o seu município ou o estado que você é vigilante ele está certíssimo viu a convenção não se aplica a você e nem o estatuto da segurança privada se aplica a você viu, meu irmãozinho sexta questão professor trabalho na escala 12 por 36 e faço FT quando faz FT meu irmão já bota a mão na cabeça não existe não meu irmão 12 por 36 você trabalha 12 horas e folga 36 ele faz FT cotidianamente aí bota para tirar férias de outra você no regime 12 por 36 e põe você para tirar férias de outra pessoa aí você trabalha todos os dias meu irmão meu irmão isso não existe não aí aqui ó é trabalho FT faço FT direto só que o patrão me paga por fora ó pior ainda paga por fora para não entrar no décimo para não entrar nas férias entendeu FGTS ele paga por fora é como se não existisse como se você não estivesse trabalhando para que essa verba não incida em todas as suas verbas em toda a sua remuneração meu irmão ele está ali roubando entendeu denuncie isso aí não pode não você pode denunciar isso ao Ministério Público do Trabalho pode denunciar nosso sindicato ou pode entrar com ação meu irmãozinho na Justiça do Trabalho que aí o juiz vai descaracterizar essa escala 12 por 36 e vai dizer que você trabalha 8 horas aí vai dar 60 horas por mês todos os meses que você trabalhou nessa escala FT meu irmão isso não existe não parece que as empresas não aprendem não tem recursos humanos não para dizer meu irmãozinho você está cavando aqui um buraco vai enterrar esse buraco ele vai ganhar muito dinheiro aqui não faça isso não patrão cumpra a legislação meu irmãozinho não é para cumprir a legislação é meu irmãozinho então cumpra só o que diz a lei não faça nada além do que diz a lei viu meu patrãozinho 7ª questão professor sou uma vigilante mulher vigilante mulher 3, 4% de segurança privada de mulher pouquíssima viu sou uma vigilante de escola cobrei os dois domingos de folga por mês e o supervisor disse que eu tinha que seguir era a escala está certo isso professor está errado minha irmã mulher diferente do tratamento viu supervisor passa esse vídeo para ele minha irmãzinha olha mulher não pode trabalhar dois domingos não consecutivo é de 15 em 15 é o que diz a legislação meu irmãozinho supervisor leia a legislação mulher vigilante ó é de 15 em 15 no posto não pode ser dois domingos consecutivos não viu meu irmãozinho é diferente o tratamento para mulher e para homem meu irmãozinho pelo amor de Jesus cumpra a legislação você está cavando um buraco é dinheiro para a empresa é ônus para a empresa siga a legislação meu irmãozinho viu olha eu digo aqui para os vigilantes voltar as escolas para estudar mas ó supervisor também pelo amor de Deus ele sabendo disso que a mulher não pode trabalhar contra a escala contra a escala não a escala tem que se adequar a legislação a lei é superior a escala e a escala diz que não pode então siga a lei no lugar de seguir a escala viu supervisor pega a visão meu irmãozinho do veinho oitava questão professor dê exemplos de motivos que justifiquem e abonem as faltas do vigilante olha meu irmão vou dar aqui pegar a visão logo aqui três motivos primeiro morte de acedente ou descendente acedente é morte de seu pai seu avô seu bisavô morte de descendente ó seu filho morreu seu neto morreu seu bisneto morreu aí você a falta é justificada e abonada gente porque tem uma questão ó a falta pode ser justificada ó injustificada e abonada e também injustificada injustificada ele pode lhe dar uma advertência pode lhe punir pode descontar a falta justificada ele não pode lhe punir mas pode é descontar as faltas justificadas agora a falta justificada e abonada eu vou dizer aqui três ó mortos acedentes pai mãe mãe pai avô bisavô e descendentes filhos netos bisnetos a falta é justificada e abonada é outro casamento de três três dias você pode casar e ficar três dias em casa de folga e a falta é justificada e abonada quando você casa quando eu estava nativa aí um supervisor colonizado desses supervisores baba ovo do patrão sabe aí chegou para mim olha aqui três vigilantes casaram isso é um absurdo três dias de folga para cada um rapaz isso aí quebra as empresas e eu olhando para ele assim o cara achando que o cara casou passa três dias com a mulher na lua de mel três dias e ele achando muito que ia quebrar as empresas isso é um supervisor colonizado entendeu ele acha que é patrão supervisor você não é patrão não você recebe um salarizinho por mês você é de outra classe você é da classe dos trabalhadores bote isso na cabeça viu meu irmãozinho não defenda não ele já tem os defensores dele advogado bom aí trabalhista viu meu irmãozinho então casamento três dias falta justificada e abonada e a terceira aqui que eu dou de exemplo é a disposição da justiça por exemplo você é chamado como testemunha essa falta é justificada e abonada não pode lhe punir nem pode lhe descontar o seu salário viu meu irmãozinho você é jurado eu fui jurado matar um promotor aqui de justiça e eu fui escolhido como jurado né cinco cinco PMs quatro foram condenados e um absolvido no julgamento então foram condenados quatro policiais eu fui jurado nesse processo fiquei à disposição demorou dois dias aí fiquei no hotel por conta da justiça dormi no hotel não podia falar com ninguém aquela coisa toda de jurado né então esses dois dias ó falta justificada e abonada o mesário da justiça chefe de sessão tá a serviço ali da justiça eleitoral então esses dias também da direita a cada um dia dois dias de folga e a falta é é justificada e abonada meu irmãozinho termina aqui grande abraço a Irã Vito a Juracy ao Márcio os abraços de sempre né meu irmãozinho e fiquei muito feliz que Carlão Barreto perdeu uma grama ele tá três meses meu diretor sindical meu irmãozão do coração aí ele tá três meses ele viu um vídeo meu malhando aqui o professor Augusto malhando aí ele entrou na academia também tem três meses perdeu uma grama que coisa linda rapaz entendeu não mudou nada mas Carlão um grande abraço menininho outro diretor sindical genios nosso presidente Reginaldo em nome de quem eu saúdo todos os vigilantes viu Jesus abençoe a família de todo vigilante do universo viu se no sol tiver vigilante então Deus abençoe também os vigilantes que moram no sol viu gente grande abraço Jesus proteja todos os vigilantes